Nós estamos aqui com a Maria. Maria é um exemplo de vida. Mãe de 17 filhos. Maria, como é que é esse negócio? 17 filhos. A minha vida foi uma vida de muita alegria, muita paz. Casei com 20 anos. Tive a minha primeira filha com 21. E aí, continuando a nossa vida, Deus me deu 17 filhos. Foram 17 filhos, mas não foram sofridos. Nunca tive, assim, dores no parto. Foi um espaço de 15, 20 minutos. Era o tempo que Deus me dava para os meus meninos estar nos meus braços. Que beleza, Maria. Foi uma felicidade para mim, que eu só dizia para o velho, vai lá no INSS buscar os papéis, que eu já estou indo para o hospital. O que ele falava para mim, você está ficando maluca? Eu digo, não, velho, vai, que eu vou para o hospital. Quando ele chegava, meus filhos já estavam nos meus braços. Que beleza, Maria. Foi uma felicidade para mim, porque Deus me ouviu o meu pedido, o plano que eu fiz com ele. Me dava os meus filhos, tudo tranquilo, com saúde. Eram todos, graças a Deus, com saúde. Hoje, eu tenho, assim, um pouco de preocupação com eles, porque estão me dando as dores do parto agora, né? Ah, depois que cresceram. Depois que cresceram, um de um lado, outro do outro. O meu sofrimento é agora, com eles maiores. Pai de famílias, mãe de família. Maria, mas você me falou que você racha até lenha, Maria? Ah, eu faço tudo. Eu corto madeira, eu sempre... Você já fez até uma casa, Maria? Já, já fiz uma casa, sim. Fiz uma casa coberta de folha de eternite, e é brasilite que chama o povo. Aqui, lá na Bahia Eternite. E também, arrodei de pau a casa e enrolei de plástico. Morei debaixo desse barraquinho. E rachava lenha e tudo? Rachava lenha, cozinhava, e morei numa fazenda sozinha há dois anos. Não tinha ninguém, só eu mesma. Com a força de Deus, a bênção do Senhor Jesus, né? Porque nós somos filhos, filhos dados na terra por Ele, né? E Ele escolheu cada um de nós para ter a nossa... Então... A nossa mesa. Maria, então, é porque o vídeo já está terminando. Toma o véuzinho aí. Vamos terminar esse vídeo aí, você cantando. Qualquer cantinho aí para Jesus. É, mas é que eu só canto mais, é assim, em... Porque a Maria é evangélica. É, eu canto mais assim, é no... Como é o nome? É no Inário. No Inário, você não sabe de cor, né? Não, de cor eu sei, mas é... É muito pouco. As palavras...